Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Clique na descrição. Microsoft vai começar a liberar jogos digitais, conteúdo digital para dar de presente. Então, fica ligado no vídeo aí, bora dar o seu like. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais notícias, mais informações para vocês. Mete o dedo no like, meta 200 likes nesse vídeo, será que a gente consegue, galera? Bora lá! Todo mundo já sabe que a Steam é uma plataforma enorme, sim, uma plataforma grande, já conhecida por muitos usuários. Todo mundo sabe que tem aquele sistema de você dar jogos de presente. Como assim, metralha? Você vai, compra um jogo e você quer dar para um amigo de presente. Seu amigo lá, você conectou ele na sua conta, vinculou ele com um amigo e você quer dar um presente para ele. Você consegue. E muito dessas coisas aconteciam somente no PC. Todo mundo cobrava, no console vai ter um sistema desse, como é que vai ser, como é que vai funcionar? Estamos com a matéria aqui na íntegra, né? Que eu vou estar lendo para vocês. Mas o Xbox será possível dar jogos digitais, conteúdo digital para amigos, galera. Sim, galera. Então vamos lá. A fonte é o All Jogos, tá? Eu vou estar lendo para vocês. Vamos lá. Os usuários do Xbox One poderão, em breve, comprar e enviar jogos digitais de presente para seus amigos na plataforma. O único... O único... O único... O anúncio foi feito pelo executivo Mike Ibarra, através do Twitter, questionado por um usuário do Twitter sobre quando a função de enviar jogos de presente chegará ao Xbox. Ibarra respondeu, estamos perto. Ou seja, é provável que a opção entre em funcionamento nos próximos meses, galera. Atualmente, a Steam de Serviço de Distribuição Digital da Valve para PC permite que os usuários comprem conteúdos e presenteiem outros usuários. Essa função ainda não existe nas redes online de Playstation, Nintendo Switch ou Xbox, galera. Então, vale a pena lembrar que isso aqui é uma notícia que já está faz um tempinho já. Eu estou gravando hoje, no dia 8 do 7, mas possa ser que esse vídeo saia depois. Mas, para quem quer acompanhar aí, tamo junto aí. E, mano, não esquece de meter o like, apoia a série aí, vamos que vamos que o bagulho é louco. O canal só tende a crescer e é nóis. Valeu, MetaLegamer, com mais um vídeo para vocês e tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho